Olha lá o GPR, que baita bola, largou no Cortez, cruzou pra trás no Alisson, vai tentar chapar, bateu! GOOOOOOOL! Impedido. O do Grêmio, mas tá dando impedimento, o juiz da partida. Vamos ver se vai pro VAR, mas foi um golaço do Alisson, um pecado que o juiz não tá dando gol, né, Gabriel? Vamos ver, vamos ver, o VAR deve ter dito alguma coisa pra ele na subida do Cortez ali, vamos ver o que pode ter acontecido. Vou ter que gritar outro gol aqui agora. Vou ter que gritar outro gol aqui, vamos ver, tá consultando no VAR, vamos ver o que que dá o juiz do jogo. O que que vocês acharam, hein? Juliano, acho que vai dar o gol, hein? Pois é, tu acha? Acho que vai dar o gol. Tá aguardando pra ver, a bandeira subiu, tu acha que tava impedido, Rada? Não consegui ver o lance direito do Juliano Breda. Eu no momento não percebi nada. Informação, segundo informações, o gol vai ser dado. É, tá confirmando lá o juiz da partida, vamos ver. Mudou o futebol, é outro agora, né? O jogo tá parado, ele não precisa ir no VAR, né? Não, pra impedimento não precisa, se o VAR disser pra ele que não foi, não foi. Vamos lá então, né? Tá ouvindo bastante de que demora que é o VAR no Brasil. Vai pro VAR. Deu gol. Eu falei. Deu gol. Gol do Grêmio, o Alisson, um golaço do talismã. Chapô bonito. Que categoria, hein? Olha, bateu na bola como se fosse assim, ó. Tá, vou fazer esse gol aqui. Deu na gaveta. Golaço do Alisson. O Grêmio vai metendo 3x0. Vai liquidando a fatura na arena. E o Renato falou assim, ó. Vem comemorar comigo. Me abraça aqui que eu quero comemorar com vocês também. Que baita festa de aniversário pro Grêmio hoje. Que baita dia. 3x0 o Grêmio, Gabriel. Três lindos presentes. Um gol mais lindo que o outro. Olha, esse gol foi. Uma chapada agora de novo aqui na ponta esquerda pro Cortes fazer o cruzamento. E aí o Cortes preferiu um passe, né? Quem reclamar desse cruzamento do Cortes aí não entende de futebol. O Cortes deu um passe.